Fala pessoal, tudo bem? Daí o Tambasco falando. E eu vou falar hoje sobre um assunto diferente, vou falar sobre âncora e ancoragem. São termos que a gente usa em diferentes ciências, mas o fato é que todos nós somos ancorados o tempo todo e não percebemos. Não sei se você já reparou que determinadas músicas despertam em você algumas emoções que você nem sabe identificar de onde vem. Você chega num restaurante com um amigo ou com a namorada, namorada, esposa, enfim, e de repente começa a tocar ali no falante, tá tão baixinho o som, e você não tá prestando atenção em nada, tá prestando atenção na pessoa que tá com você. Mas de repente determinada música parece que fica deste volume gigante e você não sabe identificar porquê e você começa a ficar triste ou não, você começa a ficar muito feliz, porque aquela música muito provavelmente estava tocando num dia que você teve um problema ou teve uma emoção muito positiva. Vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás eu tinha um acidente, eu tinha 20 anos ou menos do que eu tenho hoje e eu tava afastado da igreja e eu tinha bebido muito. Quatro horas da manhã sofri um acidente, bati no guarda-reio esquerdo e fui rodando com o carro até o direito e passei por dois caminhões no meio do processo, assim, e saí ileso, né? Voltei pra casa cantando, no Adeus Maior, todo arrependido. No dia seguinte fui olhar o carro e aquele resultado, o carro parecia uma lata amassada de sardinha. Só que aquilo, aquele acidente me gerou algumas âncoras. Eu não podia ver caminhão, que eu tinha medo de dirigir, ou seja, fiquei um tempo sem pegar marginal aqui em São Paulo, porque tinha muito caminhão. Antes eram liberados, horários, assim, era uma coisa bem maluca, né? Não é como é hoje que é controlado. Eu não podia andar de madrugada, dirigir de madrugada. E eu prestava atenção em tudo. Mas o fato real é que o que tinha causado aquele trauma e aquele acidente era o fato de eu estar alcoolizado. Eu não queria me apegar à minha parcela de responsabilidade, ou de culpa mesmo, né? Por ter causado aquele acidente a mim mesmo. Graças a Deus não envolvi mais ninguém naquilo. E quando a gente tem algum fato, esse fato gera emoções, e emoções geram também crenças ou convicções. Eu passei a gerar ali convicções de que caminhão é perigoso, de que dirigir de madrugada é acidente fatal, né? E eu transferi a culpa, quer dizer, eu apaguei essa parte da história da culpa e um dia eu aprendi a voltar naquele fato e me entender com aquele fato. O fato é que eu bebi e eu sofri um acidente. Se eu não tivesse bebido, eu não teria causado um acidente e não estaria contando essa história pra você. E também não teria perdido tanto tempo com medo de caminhão, né? E sem poder dirigir à noite. O que eu quero dizer pra você é que hoje, na sua história, você pode passar coisas semelhantes, só que com fatos diferentes. Às vezes, se você tá tocando na tua igreja ou na tua banda, uma pessoa vem e aponta o dedo pra você. Às vezes a pessoa tá até com uma intenção carinhosa. Ô menino lindo, como diz o Tiririca. E aí você já, tira a mão de mim! Não fala comigo nesse tom! O cara nem falou, só apontou o dedo pra você. E você já vai remeter aquilo. Por quê? Porque alguém machucou você e apontou o dedo pra você. A pessoa fala mais alta do que você e você precisa falar mais alto ainda. E por que as pessoas, que discussões vão sendo realimentadas e daqui a pouco você perde o controle e aí vira briga, muitas vezes, briga física mesmo. Por causa da nossa história. Porque ao longo da nossa vida, a gente vai somando fatos e principalmente coisas ruins, negativas. Porque nós humanos temos essa mania de nos apegarmos aos fatos negativos da história. A gente não aprende com as coisas boas. A gente aprende com as ruins. E a gente traz essas ruins pra gente. De fato, a gente tem que aprender com as ruins. Mas aprender de uma forma boa. Se você voltar num fato que te machucou e entender o outro lado, e aí você consegue dar um significado diferente pra história. Por quê? O fato, ele nunca vai mudar. Mas a maneira que você percebe este fato é que gera o significado que você vai dar pra ele. E o significado que você vai dar pra esse fato é que vai gerar determinada emoção. Esta emoção vai trazer pra você uma série de crenças, convicções. E vai deixar você com sequelas. Daí vem uma outra forma. Como é que você muda isso na tua vida? Porque muitas vezes você pode estar cansado. Você fala, meu, eu não aguento mais esse negócio de estar num ambiente com as pessoas e não pode falar um A pra mim que eu fico triste. Não pode falar não sei o que pra mim que já vem aquele sentimento de rejeição. Eu vou contar um fato pra vocês. Algumas semanas atrás, uma pessoa me ligou dizendo que outras pessoas estavam contra mim. E ao invés de ter maturidade suficiente pra entender que aquilo era um fato isolado e pensar na forma como eu ia lidar com aquilo, no meu inconsciente eu fui trazendo 25 anos de sentimento de rejeição. Que talvez levado pela imaturidade, afinal de contas a gente vai crescendo e amadurecendo com a vida. Eu trouxe isso pra mim. Não quer dizer que as pessoas me rejeitaram, mas que eu me senti rejeitado de alguma forma. Porque nós humanos sempre vamos buscar reconhecimento, passadinha de mão na cabeça, elogio e tudo mais. Tudo isso tem a ver com a história, gente. Tudo isso tem a ver com fatos. E a gente precisa entender. Estou falando aqui de inteligência emocional. É um dos assuntos que a gente abrange na questão de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Você saber lidar com as suas emoções de uma maneira inteligente pra deixar de se tornar um refém do teu estado emocional. Se a gente se torna refém das emoções, a gente se torna pessoa reflexiva, não sei se é assim que fala, mas levadas pelo reflexo. Bateu, levou. É a que se faz, o que se paga. Do jeito que te trata, você trata também. Só que tem um detalhe, Jesus chega e fala pra você, pra você oferecer outra face. E se você não tiver inteligência emocional pra lidar com as suas próprias emoções, vai ser muito difícil você dar outra face. No fundo, todo mundo sabe que quando um não quer, dois não brigam. Mas na prática, se você não entende essas questões que eu estou te falando, você se torna refém de você mesmo e nunca vai conseguir dar outra face. Pelo contrário, se bater numa face, você vai e bate na outra e bate nas duas também, se deixar, porque você precisa ser a pessoa que grita mais alto. Tudo isso porque um dia alguém gritou com você. Preste atenção, porque você mesmo, a tua história, a tua vida, o teu sistema emocional está aí pra te ensinar como é que você pode crescer com os seus próprios fatos, com a sua própria história, com as coisas que você ouviu, com as coisas que você já falou. No dia, voltando naquela história, que eu aprendi a voltar e entender o fato, troquei de lugar, percebi que o caminhão não tem culpa, que a noite não tem culpa, ou seja, Deus não tem culpa do meu acidente. Então, o que eu aprendo com isso? Não beba! É simples assim. Se você tem um carro e o carro está com uma falta de... começa a falhar. O carro está falhando, 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 e aí você leva pra fazer limpeza de bico. E aí o mecânico vai entregar o carro funcionando pra você. No dia seguinte, você vai e abastece no mesmo lugar e o carro falha, você leva no mecânico e reclama com o mecânico. Talvez o mecânico vai... se for um cara profissional pra detectar o erro, ele vai chegar em você e falar, troca de posto, você não precisa limpar o bico toda semana, você precisa trocar de posto. Então, você não fica tratando incêndios, você vai na fonte. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Uma pessoa que briga com você não é a grande causadora dos seus problemas. Se você não voltar ao fato que deixou você assim, talvez melindroso, talvez chorão, medroso, traumatizado e com essa mania de auto-comiseração, ou seja, sentimento de miserável, essa miserabilidade que existe na tua vida, só vai ser sanada o dia que você encontrar o que te machucou. Entender o fato. Entender que o fato não tá ali pra causar dores em você. Enquanto você estiver honrando fatos da tua história, fatos ruins, você vai ser refém destes fatos. E o seu sentimento vai ser muito maior do que se você tivesse se entendido lá. Porque olha só, te bate numa face hoje, você vai trazer toda a história e nessa história todas as vezes que você apanhou. Então, o sentimento vai ser ruim multiplicado pelo número de histórias da tua vida. Se você se entende com você mesmo, você vai saber absorver o golpe absorver o golpe. assiste e vale tudo que você vai entender o que eu tô falando. Se você tem um poder de absorção, você vai causar menos impacto na tua vida quando alguém te ferir. Você vai ter compaixão pelo outro. Porque automaticamente você vai se colocar no lugar do teu próximo e vai sofrer menos. que vai gerar a empatia e a compaixão e a misericórdia. Porque quem bate sofre igual quem apanha. Não sei se você sabe, mas o sentimento de culpa é ainda pior do que o sentimento de amargura e mágoa. Espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje e busque, busque novos significados. Se você precisa de ajuda nesse sentido, a minha rede social tá aqui embaixo, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo de Telegram, você pode mandar mensagem pra mim no Instagram, que hoje, além do WhatsApp, é o lugar onde eu tenho mais atendido as pessoas. Então, busque ajuda, fala comigo, eu tô aqui pra ajudar e pra servir. Nós temos aí um número de mentorias semanais que fazem parte do meu ministério. Eu trabalho com isso, trabalho com coaching, trabalho com essas questões de mentoria pra você que é artista ou não, pra você que é líder ou não também, você que é cristão ou não, enfim, pessoas. A gente lida com artistas porque a gente é artista, então, a gente sabe lidar com a história, porque eu tenho história com a música, com a igreja, com o ministério e acabam vindo pessoas assim pra gente, mas pessoas são pessoas, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tenho um número X de mentorias que eu dou toda semana de forma gratuita. Se você quiser participar disso, manda uma mensagem pra mim, vou ter um prazer enorme em falar com você e te atender, tá bom? Deixa teu curtir, deixa teu joinha e faz parte dessa questão de rede social, ok? Deus abençoe você, um grande beijo, tchau, tchau.